Milhares de pessoas afluíram passos do Conselho Municipal de Maputo para tomar parte no velório de Edson da Luz ou simplesmente do músico, rapper e ativista social Azagaya, que perdeu a vida 9 de março, vítima de ataque epléptico na sua residência no bairro Congolote, na província de Maputo. O Edson voltou da Índia curado deste tumor. Todavia, continua a ter ataques eplépticos, mesmo estando a cumprir com a medicação. Importa salientar que, por causa desta doença, epilepsia, Edson teve quedas em várias circunstâncias, lugares, enfim. E naquele dia fatídico, dia 9 de março, infelizmente, ele voltou a ter uma queda no seu quarto de casa, quando se encontrava sozinho e não teve a necessária e atempada assistência. Pai conseguiu o respeito e a admiração de todos, não só de nós, os familiares, mas também do povo moçambicano. A dor é enorme, a saudade é eterna. Pai, estará para sempre nos nossos corações, mesmo que não, Pai. Eterno vencedor das causas perdidas, cabe a nós lutar para um dia vermos o próximo poder. A sala escolhida para este ato fúnebre mostrou-se pequena para acolher os que pretendiam fazer o último adeus. O seu endericismo único, prático, poético, era tão violento quanto a realidade que o povo moçambicano vive. A Zagaia foi e sempre será a voz dos oprimidos. Mais do que um artista, a Zagaia se transformou no líder da mensagem de justiça, de esperança na juventude, de cidadania ativa para os moçambicanos. Ao longo da sua vida, a Zagaia foi membro do Partido Político MDM, mas foi como ativista social que mais se destacou. Daí que não faltaram palavras de elogio fúnebre, apresentadas por Augusto Pelembe, do MDM, e Adriano Vunga, em representação das organizações da sociedade civil. Como também impulsionou o nascimento de vários movimentos políticos e sociais, que atuam no sentido de materialização do sonho coletivo, que se sintetiza no título de uma das suas músicas, O Povo no Poder. Devemos manter a promessa. Lembrem-se, a promessa. E a promessa, meus irmãos, meus co-cidadãos, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, é o Povo no Poder! O Povo no Poder! O Povo no Poder! O que a Zagaia deixa como legado é a preservação das artes e cultura como fatores de coesão social, valorizando a unidade nacional, a solidariedade e a paz como determinantes para o desenvolvimento do nosso Moçambique. Depois do velório, a urna contendo os restos mortais da Zagaia percorreu seis principais artérias da cidade de Maputo, numa passeata lenta, com destino ao cemitério de Mishafuten, onde será sepultado o mais afamado rapper moçambicano. De Maputo, Alfredo Júnior para Voz da América.